Fala, rapaziada. Eu, Sérgio Maribu, entrei agora no canal do Padião Jiu-Jitsu, que eu recomendo você entrar. Tem várias histórias espetaculares no espumório do jiu-jitsu, das grandes esferas do jiu-jitsu, que hoje eu achei dois vídeos lá no canal dele, que mostram bem o que eu sou a favor em relação ao jiu-jitsu. É claro que não é para a maioria. A maioria chega mais devagar, nem todo mundo é muito casca-grossa, a ponto de treinar a parte interna do jiu-jitsu, a parte de chão do jiu-jitsu. Ela é muito social, ela é muito boa, faz muito bem para a saúde. Mas essa parte interna, para mim, eu estou sempre a favor dos treinos de clinch, de luva, que realmente são os treinos mais para os casca-grossa. Então eu vou botar esse vídeo aí no Padião Jiu-Jitsu. Segue o canal do cara. O cara é meu amigo, fera brava e sabe o que fala. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho do que eu gosto de jiu-jitsu. O que eu gosto de jiu-jitsu é isso aí. Treinamento de clinch, entrada de queda, treino para pegar a dinâmica da entrada de queda. Isso é muito importante, né? E trabalha muito o cargo e o reflexo, como está escrito aí, realmente. É bacana de ver um treinamento desse. Eu sou fã desse tipo de treinamento. Quando as pessoas se associam à minha academia, eu faço questão que as pessoas entendam que esse é o jiu-jitsu que eu aprendi, que fez parte, que já já vai ter uma geração que, quando for embora, ninguém mais vai conhecer isso. Eu fico satisfeito de ver o Zandro fazendo esse tipo de treinamento, porque realmente esse foi o treinamento que a gente treinava, além do jiu-jitsu, de kimono, de chão. A gente também fazia esse treinamento em pé. Isso é um treinamento básico. Isso é uma coisa básica do jiu-jitsu. Só que isso não pode morrer. Eu fico feliz que uma geração abaixo da minha, da do Fábio Borgel, de alguns alunos aí, do Carson Grace também, que fizeram muito esse treinamento, nós do Rolls, o pessoal do Carson, tem ainda pessoas aí que conhecem a tradição, na importância, quando anda para frente, às vezes é mais fácil de você bloquear, né, cara? Quando o cara está te atacando. Então, é isso que nós estamos vendo aí, várias formas de clinch, de passagem para as costas. E é bom. É bom ver que o jiu-jitsu não vai morrer. Olha lá, o cara tentando entrar na guirotina. Tem várias situações. Isso é o básico, cara. Isso é o beabá de quem quer realmente fazer o jiu-jitsu, né, que eu costumo dizer que é o true school. Não é o old school, é o true school. Então, está aí o jiu-jitsu que o Malibu bota nas associações dele, nas academias que estão associadas. Como vocês podem ver aí, a entrada na hora certa, jogou para o chão, sou a favor desse treinamento aí, começando em pé. Claro que não é para qualquer um, né? O cara dominando, mas o treino começou em pé, fez uma boa transição para as costas aí. Olha lá, um de luva, outro sem luva. Isso era muito comum nas antigas, com a entrada de queda. Isso é muito importante. Quando eu falo, às vezes, true jiu-jitsu, verdadeiro jiu-jitsu, isso é isso. É a entrada de queda, um com luva, outro sem luva. Não precisa ficar espancando a cabeça do outro, porque a cabeça é igual computador. Não é para ganhar muita pancada, mas um com a luva, outro sem luva, para acostumar a entrar para dentro, acostumar com a mão do adversário, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de treinamento. O cara tentando jimbiar, tentando entrar com direto. O outro entra com pisão, mantém a distância, pegou coragem, ela vai mantendo uma distância boa. Enquanto você estiver em movimento, fica complicado. E até o ponto de você conseguir fazer, realmente, a entrada. Isso é muito importante para o lutador de jiu-jitsu, e que realmente quer usar o jiu-jitsu como uma defesa pessoal, né, cara? O cara, para aprender a se garantir, no jiu-jitsu, ele tem que fazer esse treinamento. Com a falta desse treinamento, você realmente fica muito limitado, né, lá, a griotina, lá, tentando entrar. Mesmo que não dê certo, mas isso é um treino que te prepara para uma situação. O cara mexe com você, mexe com a tua mulher, não tem por onde fugir. Se você conseguir evitar, ótimo. E se o cara não deixar você ir embora? Outro dia, tinha um aluno que falou isso. Ele falou, o cara mandou eu ir embora, lá, boa, double leg, né, cara? Estou na hora certa. Se não der para ir embora, tem que, infelizmente, enfrentar. E você sabendo enfrentar, é bem melhor, né? Olha lá, entrou certo, baixo da naga, com gancho, muito bom treinamento. Pô, fico feliz de ver esse tipo de treinamento, porque realmente, seu jiu-jitsu que, com eficiência, né, tá de ar o jiu-jitsu, tá de parabéns, né, cara? Vídeo maravilhoso, né, um treinamento de jiu-jitsu, sem a parte de cima do kimono, né, com a distância de pisão, mão alta, né? O cara acostumava a ver a mão entrar do adversário e entrou, foi na double leg, pô, ótima queda, função de distância, single leg, foi para double, perfeito, outra linda double leg, né? Eu era bom de double leg, né? Tomou um soco, né? Mas aí faz parte. Pô, porrada, você toma também, né? Mas é melhor você tomar umas pancadas assim, desse jeito aí, caindo e urbando o adversário, do que ficar trocando pancada no rosto, né? Um tentando acertar na cara do outro, mas não somos trocador. Para a gente evitar pancada, a gente tem que tentar clichar. Quando você clincha, você diminui muito a chance das pancadas te nocautearem, né? Então, eu sou a favor do clinch, esse é o jiu-jitsu que eu realmente aprendi. Fico muito feliz de ver esse tipo de treinamento na academia do Padial, né, cara? Sando Padial, canal bom, né? Peguei esse vídeo nesse canal, olha lá, só double leg bonito aí. Eu fico realmente emocionado quando eu vejo esse tipo de treinamento, né? Muito bacana o vídeo, fiz questão de botar aqui no canal Malibu Jiu-Jitsu, que o nome já diz, Malibu Jiu-Jitsu. Isso aí é o jiu-jitsu. Olha, quedão, né, cara? Muito quedão, não sei se foi um haragoshi, um quedaça, a distância de pisão, eu tô patento, sem medo, olha lá. O cara com a lua já tava com mais medo ainda do que o outro tá entrando a perna virilha. Cara, muito bom vídeo, muito bom botão na guarda. Isso é outro tipo de treinamento que é importante, você tá por baixo com alguém tentando bater em cima, por cima, com o seu rosto. Você saiu bem, foi por uma placa maravilhosa posição, saiu bem, tirou o rosto de baixo do cara, que é muito importante você tirar o rosto de baixo do teu adversário que tá em cima da guarda. Ela escalou a perna, tacou no triângulo. Pô, realmente, muito lindo esse vídeo aí. Double leg, olha lá, faixa roxa. Agora, é claro que isso aí é pra uma rapaziada. Quem quiser curtir um jiu-jitsu mais social, vamos dizer assim, tem que fazer, começando de joelho, né? Dar uns treininhos mais leves, né? Que é pra maioria, o treino mais leve é pra maioria. Esse tipo de treino aí, só pra realmente quem quer, os casca-grossas que querem realmente se garantir. Não tem tempo de fazer MMA, boxe tailandês, porrada de wrestling, não tem tempo. Só tem tempo de ir na academia por duas horas por dia, ou uma hora e meia por dia, ou uma hora por dia. Então, nessa hora, ele tem que treinar tudo que ele pode pra realmente sentir feliz. Se o cara gosta de suar, ele vai dar uma suada, é um horário de treino. Se ele gosta de dar um treino mais duro, pra realmente poder sair à noite com a mulher dele, sem muitas preocupações, ele tem que fazer um treinamento desse tipo aí. Então, eu acho que tem... O jiu-jitsu é pra todo mundo, né? E pra todas as idades, né? E tipos físicos também, ideais, né? Cada um tem um. O cara tem um cara que trabalha o dia inteiro, quer só dar uma suadinha. Olha lá, vai dar um. Olha lá, não importa. É um ataque bonito, olha lá. É uma luta bacana, né, cara? Você vê que é outro tipo de jiu-jitsu que muitas vezes vocês não estão acostumados a ver. Então, eu sou a favor desse tipo de jiu-jitsu aí. Tamo junto. Ouça! Valeu!